Aéreas e Marítimas, toquem jogar pra começar! Patrulheira Aérea! Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparando... Run! Pela Ilha Vulcão! Toquem jogar pra começar! O Rubble está a postos! Voo incrível! Uou! Legal! Ganho de velocidade! Uou! Que biscoitinho! Voo fantástico! Ganho de velocidade! Uh! Velocidade! Ganho de velocidade! Uh! Velocidade! Voo muito de velocidade! Uh! Velocidade! Bom trabalho! Foi um ótimo cambalhota! Uh! Uh! Vamos ver! Que biscoitinho! Que incrível! Voo fantástico! Que incrível! Perfeito! Que biscoitinho! Que biscoitinho! Ótimo trabalho! Uou! Legal! Derrapada! Perfeito! Que biscoitinho! Você encontrou um osso dourado! Voo incrível! Use o seu dedo pra traçar um... Muito bem! Uh! Uh! Nós encontramos o... Banana! Oh! Que biscoitinho! Perfeito! Bom trabalho! Foi um ótimo... Giro de 360 graus! Ei! Nós somos bons nisso! Oh! Que biscoitinho! Ótimo trabalho! Cuidado! É incrível! Belo fogo! Gente, velocidade! Uh! Velocidade! Não! Que biscoitinho! Sou um incrível! Bom trabalho! Foi um ótimo... Tiro de frente! Uh! 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 Ótimo trabalho! O Rubble está a postos! Ótimo voo! Você já encontrou...